O que acontece na balada? O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão E eu na mão de todo mundo Tá lotado, tá bombado Pra completar a festa ainda eu vou ver E tem solteira, tem casada Decidida, mamada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não valem nada Ó o seguinte Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Não fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Não fui dormir com saudade do meu bem É com maior honra que a gente chama pra cantar com a gente agora Nossos padrinhos O que acontece na balada? O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo O que acontece na balada? O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa cai pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão E eu na mão de todo mundo Tá bombado Pra completar a festa ainda é open bar E tem solteira, tem casada Decidida, mal amada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não falem nada Alguém me viu aqui? Não! Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Não! Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada? Fica na balada Fui dormir com saudade do meu bem